O caso que repercutiu bastante nas redes sociais, e a gente mostrou também aqui no Visor e aqui em Santa Catarina, o caso dos policiais rodoviários federais que foram mortos lá em Fortaleza, no Ceará, na BR-116. Se encontraram com um rapaz que aparentemente estava andando nu pela rodovia, foram fazer a abordagem, esse rapaz tomou a arma de um dos policiais, disparou contra eles, matou os dois policiais rodoviários federais, inclusive depois foi morto por um policial militar que estava passando por aquela região. Um caso de violência extrema que repercutiu muito nas redes sociais. A gente recebeu um áudio desse policial militar que abordou, depois que ele matou os dois policiais rodoviários federais, ele chegou no local e enfrentou esse suposto andarilho e acabou matando ele. Ele conta como que aconteceu o crime. Dá uma olhada. Fala, Clamilson, cara. Tudo bom, meu irmão? Estava assim, cara. Estava saindo de serviço, Clamilson. Estava passando pela BR, cara. Quando, infelizmente, eu vi as motos dos dois PRF parados, o trânsito começou a ficar um pouco mais devagar. Quando eu vou passando pela alça do viaduto ali, cara, né, que vai para o carcelão, eu escutei, macho, seis, sete disparos. Quando eu parei a moto aqui no meio da BR, eu vi o cara com as duas armas dos dois policiais, cara. Um na cintura e ele tentando recarregar. Aí você que foi policial, que é policial, macho, sabe, né? Se você pensar, você não faz. Mas eu desci da moto, saquei a arma e fui entre os carros, entendeu? Outro policial militar parou do meu lado, disse, cara, eu sou policial. Se a gente ficou, a gente foi para um lado, foi para o outro. A gente atirou nele, cara. Acho que eu dei uns quatro disparos nele. E aí ele veio ao sol, a gente foi para cima dele, ainda conseguiu dar um disparo. Foi dois no chão, a gente conseguiu entrar em vias de fato com ele. Tomou as duas armas. Mas, infelizmente, o policial, cara, não resistiu, cara. Se o cara tivesse chegado um minuto antes, cara, um minuto, se eu tivesse um minuto antes, cara, que tivesse dado certo, cara, sabe? Não tinha acontecido, mas foi isso mesmo, cara, tá? Mas, assim, cremeço, de boa, cara. Graças a Deus que deu certo. Você viu a emoção do policial, né? O criminoso foi identificado como Pedro Martins dos Santos. Mostra a ficha criminal dele na tela para mim, Juninho. Dá uma olhada na ficha dele, esse é o cidadão, que aparentemente seria um andarilho. Aparentemente, só que não é. É um criminoso perigoso. Perigoso por conta disso aí, ó. Mostra o outro pedaço da ficha aí, Juninho. Essa é a extensa ficha criminal do rapaz. Aí tem 157, tem 155, 148. O que são esses artigos do Código Civil? É roubo, furto, assalto, tudo roubo com violência, uso de violência, violência doméstica. Vários casos, vários registros de furto, de roubo, de violência, violência doméstica. E o cara estava na rua. O cara estava numa rua, numa situação que provavelmente estava doido da droga. Provavelmente estava doido da droga. E aí os policiais foram fazer uma abordagem, porque estava atrapalhando o trânsito. Você vê que era um momento de muito trânsito ali, na região da Grande Fortaleza. E foram fazer a abordagem, só que eles não sabiam o que era o rapaz. Era uma pessoa em situação de rua? Era uma pessoa drogada? Num primeiro momento, os policiais poderiam até parecer que era. Mas o cara era um criminoso, um criminoso perigoso. É o que mostra a ficha dele e é o que mostra o resultado da ação dos policiais. Tomou a arma, efetuou disparos, poderia ter ferido outras pessoas, não tivesse aparecido esses dois policiais militares aí. Tem mais um vídeo que a gente recebeu, o policial rodoviário federal, que trabalha no comando da PRF em Fortaleza, falando da morte dos dois colegas. Dá uma olhada. Muito rápido, a Polícia Rodoviária Federal está de luto. Infelizmente, só acontece que a sociedade saiba que a polícia precisa ser valorizada. Principalmente pela sociedade, nós estamos aqui para entregar as nossas vidas em prol de vidas inocentes. E era isso que esses guerreiros estavam fazendo. Eles estavam atendendo um acidente aqui, controlando o trânsito que estava em garrafamento. Está aí, está aí. Valorização, valorização desses profissionais, treinamento para esses policiais. Cada vez mais um equipamento de qualidade para eles trabalharem. E mudança nas leis. Senhores deputados, senhores senadores, olhar direitinho para o Código Civil. Parar de pensar no próprio nariz e pensar um pouco na realidade do Brasil. Porque tem lei que precisa se mudar. A polícia militar não pode ficar na rua enxugando gelo. Prende, solta, prende, solta. E o juiz olha para o presídio. Ah, o presídio não tem condição de receber. O cara não está condenado, deixa o cara na rua. Como que resolve isso? Com mudança na lei, com vergonha na cara. A gente está chegando perto de uma eleição novamente. Você que é eleitor, presta bem atenção na pessoa que você vai eleger. A gente tem que eleger pessoas com tutano, com qualidade. Pessoas que vão sentar lá no Congresso e que vão legislar a favor do cidadão brasileiro. Não a favor do próprio imbigo, do próprio nariz ou sei lá do quê. Mas não a favor do próprio nariz ou sei lá do próprio nariz ou sei lá do próprio nariz ou sei lá do que você vai eleger. E aí